Pois é pessoal, aqui estamos aqui na ramada, na ramada 5, e fazia 15 anos que aqui não tinha iluminação pública. O que fizemos? Entramos em contato com os moradores e cada um, era sempre promessa dos governos que já passaram. Entra prefeito aqui de Amo Marinho e sempre prometia que ia iluminar essa comunidade. O que foi que nós fizemos? Cheguei aqui nessa situação, conversei com o Hélio, que é o presidente da associação, e disse, meu amigo, se cada um contribuir com 20 reais aqui, a gente coloca iluminação aqui em todas essas ruas. Foi isso que nós fizemos. Vem aqui, Hélio, pra gente falar. Vem aí, Hélio. É verdade, 15 anos como presidente da associação, não tem iluminação pública, o que que fizemos? Através do meu amigo Ailton, fizemos a vaquinha, 20 reais que a gente tá aqui hoje, iluminado, depois de 15 anos. Entrava prefeito, sem prefeito, nada a fazer. É uma coisa tão simples, simplesmente só pra uma ideia, pra uma boa ideia, e ele conseguiu botar iluminação pública aqui, e os moradores ficaram muito felizes de estar aí hoje, todos iluminados, graças a Raios. Olha aí, olha a situação aí, o pessoal tudo nas ruas, olha aí, lá em cima, lá, só na rua, ouvindo som e só lazer.